Touro bandido conta sua história emocionante, que saudade dele. Fiquem agora com o vídeo. Me treinaram muito cedo para entrar para a companhia, me levaram para o rodeio para mostrar o que eu sabia. Mas quando pisei na arena já entrei no clima, e foi nesse dia que joguei um peão para cima. Mas quando caiu no chão ficaram com pena do homem, mostrei o que eu tinha aprendido. Me chamaram de bandido e esse ficou meu nome, chegando ao próximo rodeio mais bonito dos touros, tive que me jogar no chão para tirar o peão do meu lombo. Essa cena ficou gravada e passando na tela, e eu fiquei famoso e participei até de novela. Mas logo fiquei doente e tudo foi mudando. Meu olho lacrimejava e uma dor que me judiava e a luz foi se apagando. Me sinto realizado que dei tudo de mim. Meus filhos e clones foram em frente, porque eu cheguei ao fim. Agradeço aos independentes pelas homenagens, e o lugar que me enterrou. Continue procurando a cura da doença que um dia me derrotou. Peço desculpas aos peões por ter-los agredido. Não é que eu fosse malvado, é que eu estava do outro lado, assinado touro bandido.